Poker, como que é seu nome nesse negócio? Codzilla Como? Codzilla Tá te expulsando do meu vídeo agora, Poker Tchau Tchau Você põe esse nome? Opa, comeu um aqui Eu morri, filho da mãe matou Nem vou te falar como que é meu nome Qual que é o seu, não, fala Nem te conto, nem te conto Na roça? Não, nem te conto Nem te conto, meu nome É uma coisa que você não tem, Poker Pinto? Você não tem vida, Poker Ui, quase comi, quase comi um cara grande Meu Deus, qual que é seu nick, ô Não, você vai ter que adivinhar Você vai ter que adivinhar É dinheiro, tempo, sei lá Ai, ai Mulher Namorada? Não sei Ai meu Deus, fala logo Não sei Ah, eu mudei meu nome, então eu não sou mais Codzilla não Eu sou... Eu sou um cara que na hora que você vê Você vai saber Não, 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 não Seiscentos Não, oitocentos Sério? Sorta nóis já, Poker Não, mite Sorta nóis já, Pokão Não, mano, você tinha que ver agora Eu mitei agora aqui Caraca Ai meu Deus Vai embora, vai embora Vambora, 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 vambora Tô grande Qual é seu nick? Não te conto, Poker Não me conta, porque sou legal Nossa, tem uns caras gigantescos aqui, Poker Ixi, cuidado foge e não morre O Forrest front atrás de mim Hum, foge, foge, foge Nem da, né? Nossa senhora, 900 pontos Sério? Aham Sai Tri, sai Tri, sai Tri Não entrei no ranking ainda Sério? Tá, ainda... Aham Tá complicado esse ranking aqui, hein, velho Tá mesmo Tá, vou comer aqui Como que é seu nome, caraca? Sou da roça Mentira, né? Só porque eu vim da roça Ai, meu Deus, moiou Moiou mesmo, moiou mesmo Sai daqui, o Yamaka sei lá do que Tem um cara gigante Nossa, tem uns caras muito grandes aqui, Poki Sim, velho Caraca, olha o tamanho desses malucos Né? Vai embora, vai embora, vai embora Acho que eu comi o... Ai, meu Deus Comeu quem? Hã? Não, o cara é pequeno aqui Ah, o cara comeu metade de mim Lu, 1.206, olha o décimo lugar Nossa, o cara comeu metade de mim, Poki Nossa, o Wolf Como é que você pode fazer isso? Wolf, olha o décimo lugar Ah, eu tô vendo, velho Tô triste, cara Comeu metade de mim Qual que é seu nick, cara? Chuta, é uma coisa que você não tem Não sei Uma coisa que você não tem Eu também não tenho O quê? Car... Não, carro você tem Ferra, não sei Caraca, mano, não sei Ah, ai, não Ele vai comer metade de mim 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 Oi, ô O quê? Ai, quase Meu Deus Ai, porra, quem me ajuda Ai, eu devo ajudar Nossa, não vai ajudar os amigos? Ah, se eu conseguisse Junta Junta a bola Você tem que juntar agora Junta, pelo amor de Deus Vai, reza Reza do agário Vem cá, vem cá, vem cá Morreu, mano Se eu não juntar agora Vai morrer? Não Mas se eu tivesse juntado Um pouquinho antes Não Nossa, quase que eu como Tipo, um cara muito grande Aqui agora Ai, olha o tamanho desse cara Ai, agora ferrou, mano Quem que eu trago de ser? Quem que eu trago de ser? Sefer King Nossa, ele tá muito grande Eu saí do rank E ele tá, tipo, no oitavo Morreu Cara, calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho desses caras, velho Eles tão gigantescos Sim Eu vou comer esse poland aqui Poland Sei lá o nome disso Ah, ele me comeu inteiro Eita, Wolf O cara me comeu Vai Cileira Eu era namorada, velho Você era... Ah, namorada? Aham E quem disse pra você que eu não tenho... No Tem mesmo Vai Vai Nú Moi Nossa O cara que tem em primeiro lugar Qual é me comeu Sério? Ele dividiu aqui E regaçou com tudo Calma, deixa esse cara me comer aqui Que eu pôr o nome melhor Nossa Será que isso aqui tem skin? Não tem nem skin pro Goku, velho Como assim, cara? Nossa, Goku Um mito e não tem Como assim, cara? Né? Ai, meu Deus do céu Não, não, não Eu sou o Goku agora Eu sou o Sam Goku Mano, ninguém mata o Goku não, filho Ninguém mata o Goku nesse aqui não Só eu, né? Não, ninguém mata o Goku Ai Moiado Cara, quanta gente ainda tá acerrada, velho? Cê é louco Não Cê é louco Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Cê tá com quantos pontos? Tô com 1172 Sério? Sorta nós, sorta nós Onde cê tá? Tô em cima, em cima, em cima, em cima Calma Eu tô indo pra ele Vou tentar ir Deixa eu comer uns caras aqui Nossa, vai junta Junta agora Pelo amor de Deus Junta Junta Juntou Juntou Já toma essa, Forchan Morreu, morreu 367 Matei Ai Cadê você? Fala onde cê tá Meu Deus Quê? Fala onde cê tá Eu não sei, eu não consigo Aqui, rap Aqui da roça Aqui da roça Sorta nós Vai Vou, vou Vai, pega aí Cuidado Não, não Eu não vou dar mais não Senão eu vou morrer Não, Wolf Dá pra um Dá pra um Tu vai morrer Ai, da roça Da roça Eu fiquei pequeno Nossa, ainda ficou Da roça Cê morreu, da roça Mas aí, vem Ah, não tô grande Nada Você morreu inteiro? Morri Inteiro? Aham Caraca, como que cê conseguiu Pô Não sei Como, cara? Não sei, mano Eu sei que eu consegui Tipo, ganhar 500 pontos Em 49 segundos de jogo Sério? Aham Caraca, tem um monte de cara aqui, velho Meu Deus do céu Cadê você? Eu tô Cara, eu não consigo ver mais onde eu fico, né? Então eu não sei Acho que eu tô no meio Mano, eu tô indo comer uns caras aqui Eu vou comer o Free Hugs Vem Free Hugs Boa Vem Já tô com 80 já Ó o Goku aqui Ó o Sekio Ó o Wolf Ah, tá Vem cá, vem cá A gente dá coisa A gente dá coisa Não, não Precisa não Senão você vai acabar morrendo Toda roça Valeu, obrigado Não, tá bom, tá bom Não, senão você vai acabar morrendo aí, pô Ai, não vou não Vaza, 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 vaza Come ele Não como, eu acho Come Acho que eu não como Acho que eu não como Ai, ele vai comer um maluco lá, ô, PKR Deixa eu comer Filho da mãe Ai, sai Foge, foge, foge Não, nossa Deu lag O Agul Vem da roça O que? Já vem da roça Ó, filho da mãe Não tá fazendo nada não Os caras tão Ah, velho Os caras tão fazendo timinho ali, velho Olha isso Esse cara tá muito grande, mano Nossa, tá muito grande Muito grande, velho Sim, tipo, muito A lua aqui Vem lua A lua? Ah Ah Você morreu, Wolf Ah, mano, o cara tá gigantesco Isso é muito ruim, cara Isso é muito ruim O cara tá gigantesco, velho Bom, galera Tô, tô um pouquinho maior Já sou Nossa senhora Ok, ok Fonte de coisa Filho Onde você tá, Wolf? Acho que eu fiquei maior Não Não O cachorro me comeu, meu mano Ah, velho Eu sou muito burro, cara Você morreu? Ah, velho Você tava com quantos? Não tava tão grande Mas tava grande, cara Tava grande Que tristeza, meio E eu passei na bactéria É uma história de... Uma história mais melosa que crepúsculo Cadê você? Como é o seu nome, velho? Eu sou da roça Tô lá embaixo Calma, eu vou ficar grande, mano Eu não saio daqui quando eu não for top 1, na moral, velho Vai ficar aqui até o jogo falir Vou ficar aqui até o final do jogo, velho Caraca, os caras tão gigantes, velho Como que pode? Você tá com quantos pontos? Eu... Não Eu tô com... 90 Filho da mãe Não Foi melhor também, hein, Pok Aí, pô, tá me comendo Não Ei, pô Filha da mãe Morreu? Aí, pô, me comeu, cara Aham Você já foi muito melhor, hein, Pok Eu vou te mostrar aqui agora Como é que eu vou ser bom, Wolf Presta atenção O mito começa assim Morreu Fui comido Nossa, o Forrest tá mó pequenininho agora, velho Caraca O que é que é esse negócio de SW Team, velho? O que é que esses caras estão fazendo no clã aqui, já? Ah, deve ser Nossa senhora, fazer o clã da... Ai, velho Eu não tô conseguindo comer ninguém mais Chavoso aqui, né? Aham Não, não, cara Vão dormir Ai, meu Deus do céu Ai, eu acabei de... Não acordei, não Meu Deus E aí Vamos lá.